Vamos escalar o time do Fluminense, como é que a Bel Braga manda a campo o time do Fluminense para essa partida, muito importante nesta caminhada do tricolor no campeonato brasileiro. Diego Cavalieri é o goleiro, o Fluminense joga no 4-4-2, o Wallace com a 16 na lateral direita, os dois zagueiros, o 1 com a número 3 e Leandro Eusébio com a número 4 e na lateral esquerda tem o Carlinhos. O meu campo tem uma novidade que o Digão que é volante, as vezes ele faz também a opção de zagueiro com a número 13, ele abre o meu campo do Fluminense que tem ainda o Jean com a número 25, os dois meias, o Thiago Neves com a 7 e o Deco com a número 20. Na frente a velocidade de Wellington Ney com a 18 e o Fred capitão da equipe, o matador do Fluminense, o partenheiro da equipe com o número 9, o técnico é o Abel Braga, o Abelão definindo assim o time do Fluminense escalando o tricolor no 4-4-2. Como é que joga o Atlético? É 4-4-2, é 4-5-1, vai mais para um 4-5-1 o técnico Cuca, Victor é o goleiro com a número 83, o lateral direito é o Marcos Rocha que apoia muito, aliás os dois laterais apoiam demais, os dois zagueiros, 3 Leonardo Silva, 5 Revers, 6 Júnior César que o torcedor do Fluminense também conhece, o meu campo tem Pierre com a número 55, Leandro Donizete com a número 8, Danilinho com a número 7, tem o Ronaldinho Gaúcho mais centralizado, ainda tem o Bernard também formando esse meu campo com 5 jogadores, 3 meias, o Ronaldinho mais centralizado, o Danilinho de um lado, o Bernard do outro e o jogo com a número 32 ali na frente, a referência no ataque do time que é comandado pelo Cuca. Vamos dar uma olhadinha então na arbitragem do jogo, é assunto interessante, até nem temos o quinteto, a gente passa o trio da arbitragem, Rodrigo Braguetto de São Paulo, Carlos Berkenbrock de Santa Catarina e Vicente Romano Neto de São Paulo, o trio da arbitragem. Informações adicionais do Fluminense com a Janaína Xavier, muito boa tarde para você Janaína. Olá Antero, boa tarde para você também, estou aguardando o Carlinhos, vamos conversar com ele antes que o juiz apete o início do jogo. Carlinhos voltando hoje ao time do Fluminense, ao lado do Jair do Deco também, o que fazer para parar esse Atlético Mineiro e não deixar que eles abram tanto a diferença, pode chegar a 9 pontos se vencerem hoje aqui? Ah, eles estão fazendo um bom campeonato, tem jogadores importantes, assim como o Fluminense, acho que do mesmo jeito que a gente está preocupado com eles, eles estão com a gente, vai ser um bom jogo. Tá certo, obrigada, olha só confirmando, Edinho está suspenso, entra de gão no lugar dele, o Wallace segue na lateral direita no lugar de Bruno, Deco, Jean e Carlinhos estão de volta, é contigo Antero. Valeu Janaína, Fernando Saraiva, qual é o discurso do Atlético? Boa tarde Saraiva! Boa tarde para você Antero, boa tarde a todos, os times agora estão trocando o lado de campo, então a gente tem um minutinho para ouvir o técnico Cuca. Cuca, falam de fase iluminada, momento mágico, o comandante disso tudo é você. Na última entrevista o Abel falou muito do Bernardo, do Ronaldinho, falou muito do Atlético Mineiro, quais são as suas preocupações do outro lado? Acho que o Fluminense no geral, né, o Thiago Neves, o Elito Nenho, o Deco, o Fred, a bola parada que é muito boa, o lado do campo, o Carlinhos vai bem. Então é um geral, acho que o Fluminense é tão boa equipe quanto a nossa. Muito obrigado, bom jogo, e vai ser um jogão Antero. Vai ser um jogão sim, Fernando Saraiva, obrigado Saraiva, Janaína Xavier com informações do Fluminense, o Saraiva traz todos os detalhes do Atlético Mineiro. Como o Saraiva informou para a gente, aí o bate-papo do Ronaldinho Gaúcho com o Fred, né, o Ronaldinho cumprimentando os funcionários do Fluminense. Mas, é, houve a inversão, né, agora o time do Fluminense vai atacar para a direita, anteriormente estava postado a nossa direita, atacando consequentemente para a esquerda. E está longo o palco aí do Ronaldinho Gaúcho com o Fred, é um grande sim, jogo pelo menos se apresenta Atlético Mineiro e Fluminense, e Fluminense Atlético aqui no Estádio Olímpico, João Avelanche. Lembrando que a gente fica de olho também nos outros jogos da rodada, essa décima terceira rodada, nos jogos, claro, das quatro da tarde, né, qualquer novidade a gente traz também na transmissão, você que está curtindo em todo o país, o torcedor do Fluminense que não está aqui no Estádio Olímpico, João Avelanche, o torcedor do Atlético que também não está por aqui, fica curtindo o Premier FC em todo o Brasil, Fluminense Atlético Mineiro. Último momento lá de concentração, de conversa dos atletas do Atlético, perdão, você está vendo bem ali, você viu na sua direita, né, os jogadores se reunindo, momento de incentivo, já falei que o sol apareceu, está bonito, está um dia lindo no Rio de Janeiro, propício para a prática de um bom futebol, 28 graus é a temperatura. O Rodrigo Bragueto, árbitro da partida, já está tomando as últimas providências, já determinou naquela primeira disputa, acho que a bola fica com a equipe da Atlético Mineiro. O Jô está por ali, o PR também cumprimenta o Rodrigo Bragueto, árbitro de São Paulo. Teremos, Antero, um minuto de silêncio aí, uma homenagem póstuma a Jorge Vieira, ex-técnico que faleceu no meio de semana, né, técnico de grandes times do Brasil, do América, do Rio de Janeiro, Corinthians, Ponte Preta, enfim, técnico de vários times por todo o Brasil. E com o nosso respeito, a nossa homenagem também, ele foi campeão com a equipe do América, né, quando foi do técnico. Em 60. Prestado um minuto de silêncio, autoriza, Rodrigo Bragueto, mexe na bola o Atlético, começa a Fluminense, Atlético Mineiro na décima terceira rodada do Brasileirão. Primeiro lançamento do Ronaldinho Gaúcho, chegou aqui pela direita o Alassi, lateral para o Atlético. Você tá vendo o 16 ali, voltando também ali atrás, consertando o Jarro Manda, defesa Leandro Zébio, fica colado no jogo, que é a referência. O Abel Bragueto chamou atenção isso durante a semana, né, dessa jogada do Atlético pelas laterais, pela linha de fundo, cruzamento, o jogo que é a referência. Júnior César, na cobrança do lateral, mandou na área, vai subir o jogo. O árbitro tá marcando a falta de ataque, hora da gente dar uma olhadinha então no banco de reservas da equipe do Fluminense. As opções do técnico Abel Braga pro decorrer da partida, tá aí ó, tem o Ricardo Berna, tem o Rafael Moura, o Eli Velton, Wagner, Marco Júnior, Thiago Carleto e o Fábio. São essas as opções do Abelão, o técnico do Fluminense pro decorrer da partida. Com a nova paralisação a gente dá uma olhada nas opções do técnico Cuca, o comandante do Atlético Mineiro. Só uma informação, caso o torcedor do Fluminense estranhe, o Rafael Sobbs não está no banco de reservas porque sentiu um problema muscular, foi vetado pelo departamento médico. Trabalha o Fluminense. Adiantou o Digão, ganhou na sequência, a tentativa era pro Wellington, hein, número de caminhão corta a marcação do Atlético. Aí o Bernard vive uma fase esplendorosa, o que toca vira ouro, dá tudo certo pro Bernard. Ronaldinho, abriu aqui na esquerda, é pro Pierre, vem ante-segum, faz a proteção, escora, bola vai pra fora, tira de meta pro Fluminense. Vamos olhar então como é que tá o banco de reservas do Atlético Mineiro. O Giovanni, Rafael Marques, André, Guilherme, Richardson, Serginho, Escudeiro. São essas as opções do técnico Cuca, os sete jogadores que ficam no banco de reservas. Giovanni, Rafael Marques, Richardson, Serginho, Guilherme, Escudeiro e André. Deixando na ordem pra você dos defensores aos atacantes. Aqui o árbitro preferiu marcar falta, né, mais uma falta de ataque. Cobrou lá o Diego Cavalieri, rezalou o Fred, tirou ali atrás o Hever. Tem falta do Wallace em cima do Bernard. O Bragueto vai lá, pede calma pra ele, o Bernard reclamou da chegada, que seria um tanto quanto mais forte do Wallace. Reclamou de um tapa no rosto. É, tá levando a mão ao lado direito ali, deu pra gente ver, o Sarayva confirmou e ele continua reclamando ainda. Sentindo uma dor, mas já tá tudo ok com o Bernard. Viu até ali de fundo pra, enquanto você tá vindo o Deco, veio jogar uma água no rosto. E agora pediram pra trocar uma bola. Tava murcha. A vaia do torcedor pro Ronaldinho Gaúcho, que tentou esse lançamento, foi mau o lançamento. Só dando uma olhadinha mais uma vez aí no banco de reservas da equipe do Atlético Mineiro. Mas aqui deslocado o André, aliás é um belo banco que tem o técnico Kuken, opções qualificadas pra todos os setores. Bernard, aí o Ronaldinho. Tem dois em cima, ele gira bem, volta lá pro Pierre. Vai abrir pro Marcos Rocha. Ele tem mais atrás a opção do oito, Leandro Donizete. Ele prefere avançar ali pela ponta, seria pro show, chegou antes a cobertura. O Kuken corta pra equipe do Fluminense. Completa Leonardo Silva. Aí de cabeça o Leandro Eusébio. Tentou passar o Thiago Neves. Ficou a bronca do torcedor, que seria pé alto do Leonardo Silva. Deu a vantagem, melhor pro Fluminense. O Fred vai soltar na esquerda. O ataque é bom. O Wellington Neves chegou pro Fred e dominou. E a bola passa à esquerda com o perigo do goleiro Vitor. Faz subir o volume no Engenhão, mas chegou bem o Fluminense. O Fred dominou, mas na hora de bater a bola deu aquela escapadinha. Aí ele pegou mais com a parte externa do pé, mas chegou bem o Fluminense, hein, Leofredo? É, o Fred não gostou nada da sua própria finalização. Uma boa jogada com a descida do Carlinhos. O que acontece é que o Atlético Mineiro, como as equipes normalmente montadas pelo Kuka, fora de casa, joga pra cima também. Então vai dar espaço pro Fluminense, pra velocidade do Wellington Neves, pras descidas do Carlinhos pelo lado esquerdo. O Wallace também sabe descer pelo lado direito. O Atlético deixa jogar, porque também quer jogar. Vai buscar o seu ataque. Com o Bernard em cima do Wallace pelo lado esquerdo, com o Danilinho em cima do Carlinhos pelo lado direito. O Ronaldinho se movimentando e participando do jogo pra essa bola chegar no jogo. É um jogo aberto no Engenhão desde o começo. O Leandro Donizete já ajeitou ali na ponta. Aí toca nela o Donilinho. Aí um pouquinho mais atrás ali pro Marcos Rocha. Pertinho continua o Leandro Donizete. O Marcos Rocha levantou a cabeça, vai encarando a marcação do Jean. Aí vimos que é o jogo do Danilinho. Foi boa a antecipação mais uma vez do Jean. Última toca na bola, lateral então pra equipe do Atlético Mineiro. Está vindo o técnico Cuca, comandante do Atlético. Com o suporte ali pra equipe do Fluminense. Com 5 minutos agora, com 5 e 30. Já teve uma boa chegada do Fluminense no jogo. Estampado na tela do primeiro FC. Zero pro Fluminense e zero pro Atlético. Bola pro Ronaldinho, muito forte pra fora. Tiro de meta pro Diego Cavalieri. Primeiro FC, o melhor time do Brasil é o seu. Sobe o Deco. Está junto com ele o Pierre. O Bernard tenta atrapalhar a vida do Gun. Tem falta do Bernard em cima do Wallace. Ele vai lá pedir desculpas ao 16 do Fluminense. O Wallace já está de pé. Falta pro Flúr cobrar. O Abel Braga também já passa a orientação. Os dois técnicos em pé. O Wellington nem. Torcedor gosta. O Wellington é arisco. Aquele jogador que bate pra cima. Aí o Ronaldinho, na tentativa do domínio. Chegou o Digão, apertou. O Ronaldinho tocou bonito. Abriu pro Pierre. Aí o Bernard. Chaburigão na cobertura. O torcedor gosta que ele toma na bola. O auxiliar número um, Carlos Berkinbrock, não marcou. O Júnior César está perguntando o que é que foi. Porque o Rodrigo Braguete chamou a responsabilidade e marcou a falta. Este o lance. Tem um braço ali em cima do Wellington, não tem, Lufredo? Foi, foi falta do Júnior César em cima do Wellington. Nem com aquele braço às costas, ele desloca o jogador do Fluminense. Tirando, então, todas as dúvidas. Viu e viu muito bem o Rodrigo Braguete. Vitor está lá atento. O Fluminense já teve o lance que tirou o urro do torcedor. E o Deco na bola é sempre um perigo. Pega muito bem na bola. Geralmente vem um passe, não um cruzamento. É aquela bola parada que o Cuca alertou. Todo mundo sabe que o Fluminense tem muita força nessa jogada. Aliás, os dois que pegam bem na bola estão por ali, né? Tanto o Deco como também o Thiago Neves. Mais para o Deco. Mas vai fazer aquela curva, né? Vai pegar no pé trocado, como a gente fala. O árbitro está chamando a atenção ali dentro da área. Aquele tradicional empurra-empurra de atacantes, zagueiros, zagueiros contra zagueiros. Olha o Deco na cobrança. O levantamento. Vitor ficou no meio de caminho, depois voltou. E aí, tranquilo, segura o goleiro do Atlético. Vocês falavam aí do Deco, ele que ficou de fora do jogo. Primeira derrota do Fluminense no Campeonato Brasileiro contra o Grêmio por cansaço muscular. Foi poupado. Ele é o segundo colocado no ranking de assistências do campeonato. Tem cinco assistências atrás apenas de Bernard, que tem seis. O Botagena ainda trazia essa informação, um detalhe até muito importante. Por ter dado um chutão, o Danilinho... O jogo já tinha sido paralisado. A falta em cima do Wellington Nery, depois o Danilinho deu um chutão na bola. O jogo já parado, então... Poupa o cartão para o Danilinho número 7. Que cartão mais bobo, hein? Que o deixa o Lofredo fora do próximo jogo contra o Flamengo, aqui mesmo no Engenheiro. O Danilinho, que é o artilheiro do Atlético no Brasileiro, com cinco gols. Ele pediu para não jogar, né? Não é possível. Júnior César. Jô contra o Gun. Último toque foi do Jô mesmo. Está lá o Wallace na cobrança do lateral. Põe a bola para o Fred. Está colado com o Fred, o Hever. Aí o Pierre deixando para o Marcos Rocha. O Marcos Rocha olhou para frente e mandou um chutão. Aí tranquilo ali atrás. O Leandro Eusébio é apenas uma casquinha na bola, deixando ali atrás para o Diego Cavalier. A gente vai chegando a quase 10 minutos do primeiro tempo. Zero para o Fluminense, zero para o Atlético Mineiro. O Wellington nem. Passou pelo Bernardo, o Pierre ficou. Ele levantou a cabeça, fez o lançamento na ponta. É para o Thiago Neves. Aí acompanha o Leandro Donizete. O Thiago Neves tenta o cruzamento. Na primeira não deu. Na segunda ele tenta. Desabou o torcedor ao reclama. E o Rodrigo Braqueto estava mais ou menos um metro e meio do lance. Estava bem posicionado o árbitro. Como corta o Júnior César e deu uma bronca na sequência. Dificulta a saída de bola do Fluminense o Atlético. Aperta o Ronaldinho. Digão consegue o toque. Falta do Júnior César. E vem cartão amarelo para ele aí. Pressão dos jogadores do Atlético, do Pierre, do Ronaldinho, do Heber. Já saiu do bolo o árbitro, aplicou o cartão amarelo e saiu. O Fluminense tentou cobrar rapidinho, o árbitro mandou voltar. E aí o Teco vai arrumando mais uma vez. Está aí o lance do Pierre. Muito rápido o lance do Pierre. É, mas foi uma chegada muito forte. O cartão amarelo para o Júnior César. Júnior César. Segundo do Atlético. Já é a segunda falta dele também. A primeira foi discretinha, mas essa foi muito forte. Novamente o Thiago Neves e o Deco na bola. Desta vez vai o Thiago. Em jogar a ensaiada. É, mas não. Está faltando um pouquinho mais de ensaio. Alguém faltou no ensaio. De qualquer forma o Fluminense tem lateral. O Wallace. Deixou para o Deco. Deixou na medida para o Wallace. Cruzamento. Gull recebeu. Tentou a batida para o gol. Está viva na área ainda. Wellington nem caiu. E aí o lance segue. O Jô está apertando aqui o ataque do Atlético. Recuperou. Gingou para cima do Digão. O Digão chega na cobertura. E deu no pé do Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho deu uma parada que não tem ninguém na área. Só agora vai chegando o Marcos Rocha. Está ali o Danilinho. Antecipaço perfeito do Leandro Zévio. E na sequência o Deco fica com a bola. Rever. Com. Ele mais uma vez. O com a qualidade na esquerda. Chega para o Thiago Neves. Passando o Júnior César. Perdão. Passando o Carlinhos. E aí o Fluminense se manda. Com o Fred. Ele tentou um corta-luz. Aí o Jean não acreditou. Também era demais, né? Dá para ter muito espírito de ataque. Esperar que a zaga do Atlético... Nessa espirrada para o meio da área. Deco. 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 Deixou para o Thiago Neves. Olha a liberdade que tem o Thiago. Bateu para o gol. E o Vitor vai lá no cantinho para defender. Primeiro FC. O melhor time do Brasil é o seu. Essa falta do Jô. Parecida com a do Júnior César. É, o jogador de futebol é muito engraçado, né? O Jô faz uma falta claríssima. O jogador do Fluminense era o Leandro Eusébio. Estava preparado para fazer o cabecinho. Ele vem, só dá uma trombada no zagueiro do Fluminense. E aí ele vira para o árbitro. Tem coragem de reclamar. É falta que o Leandro Eusébio vai cobrar para a equipe do Fluminense. Não cobrou não. Aqui cobrou o Fulteco. Rolou para o Leandro ali na esquerda. Mais à frente o Carlinhos. Tem o Jean pelo meio. Os movimentos do Thiago Neves. Prende um pouquinho mais. Agora sim sai o lançamento para ele. Já cercado. Leandro Donizete foi para a bola. O Thiago Neves está lá reclamando falta. E aí o Atlético vem no lançamento. E o GUM. O árbitro está pegando o toque de mão do GUM. É, e se foi toque de mão. É para o amarelo. Tem que dar a cara para o amarelo. Porque a bola ia passar para o João numa situação perigosa. É isso que o Bernardo está reclamando. Que o Pierre também reclama. Aí tem mais pressão do Capitão Heber. Do Ronaldinho Gaúcho. Para cima do Rodrigo Bragueta. A vez então do Diego Cavalieri. Fica mais atento. Embora a cobrança. Sempre cobrança de falta. É um momento em que o torcedor... Está aí o lance. Mais do lado direito. Talvez uma outra imagem. Um outro ângulo possa mostrar melhor. Na hora eu fiquei na dúvida. Agora eu fiquei com mais dúvida ainda. Acho que o GUM não tocou com a mão não. O Bragueta errou. E aí como errou não quis dar o cartão. Falava do Diego Cavalieri preocupado. Está aí. Não, aí dá para ver. Pegou sim. Bragueta acertou então. Mas errou e não dá o cartão. É falta para o Atlético. Falta para o Ronaldinho cobrar. O Cavalieri colocou dois homens na barreira. Está um pouquinho distante. Será que o Ronaldinho vai bater? Bateu para o gol. O Cavalieri vai no canto direito. Sem dar rebote e domina. Está firme goleira do Fluminense. Você vê como a imagem, por outro ângulo, muda o entendimento de qualquer jogada. Como é difícil para o Arthur. A gente só consegue perceber porque tem outras câmeras e aí nos dá outra visão. Câmera lenta, no slow, né? O árbitro está lá no momento, no quente do jogo. A vida do Arthur é muito difícil. O Wellington Ney vem para o Fluminense. Rolou no meio na tentativa do Deco. Pierre chega. Chegou também o Leandro Donizete. Bernard quebrou bonito para cima do Jean. Aí para o lançamento. Um jogo muito forte. Primeiro FC. O melhor time do Brasil é o seu. Thiago Neves. Boa bola para o Carlinhos. Movimentou o Thiago. Mais atrás ali tem o Jean. Chega para o set do Fluminense. Acompanha o Leandro Donizete. Último toque da camisa 8 do Atlético Mineiro. E lateral para o Fluminense. A gente sempre fica de olho em grandes astros que estão em campo. Agora o árbitro vai aplicar a cartão amarela para o Wallace. O 16 do Fluminense. Fora desse lance aí. Ele aplicou o cartão e fez um gesto com o braço apontando para o Bernard. Então a princípio uma falta no Bernard fora do lance. Subiu o Thiago. Seveu de cabeça. O Fred não chega a tempo. Antes dele chegou o Leonardo Silva. Falta do Wallace em cima do Bernard. Então falava dos jogadores, dos grandes personagens, os grandes nomes em campo. Hoje tem um deco de experiência internacional de seleção portuguesa. O Ronaldinho Gaúcho com currículo também. No intervalo a gente vai trazer imagens especiais. Um clipão muito legal, assim, de momentos do deco e do Ronaldinho Gaúcho. Que por enquanto, meu amigo Lofreiro, com 16 minutos pouco apareceram. Pois é, os dois jogaram juntos no Barcelona, né? Inclusive perderam uma final de Mundial para o Abel. Ele dirigiu em... Deixa eu só acompanhar um ataque do Atlético. Tava lá o Marcos Rocha. O árbitro já tava parando o jogo. Poderia até tentar dar a vantagem porque o Danielinho ficou com ela. Ficou com a bola. Ele prefiriu marcar a falta. Em cima do Pierre. Tá aí sentindo o 55. Tá mostrando, inclusive, o tornozelo na chegada do deco. Jogo faltoso demais, né? O deco aí aparecendo pra fazer uma falta. O Ronaldinho teve uma boa jogada no meio campo de controle de bola. Pra limpar a jogada. Mas também não criou. Teve uma finalização boa defendida pelo Diego Cavalieri. Esses dois ainda podem render muito mais do que estão rendendo até agora. É mais aquela falta dura do deco, mas é mais aquela falta do sem querer, né? Ele chega pra atingir a bola e o Pierre é mais rápido. Pois é, exatamente. Por isso o árbitro não entendeu como falta pra cartão. E lá vem o Ronaldinho pra bola parada. Também é um grande lance de perigo pro Atlético. O Ronaldinho vai arrumando por ali. Você tá vendo o Jean que tá colado lá no Danilinho. Movimentação do Leonardo Silva que faz gol demais. O zagueiro do Atlético mesmo. Inclusive fez um gol na rodada passada. O Hever também. O torcedor dá uma aquela vaiada no Ronaldinho que lá demora. Ele arrumou lá a bola direitinho. Vai lá o Ronaldinho. Levantou pro Leonardo Silva. Chegou antes dele a marcação do Fluminense. Chegou o rum pra tocar de cabeça e mandar a bola pra esse campeão. Essa jogada do Atlético de Saadina. O Ronaldinho joga na segunda trave. O Leonardo Silva escora pro meio. O Fred tá ajudando a marcação do Fluminense. Orientando ali o Diego Cavalieri. O próprio Ronaldinho Gaúcho na cobrança do escanteio. E no detalhe pra você, ó. Cobrança do Ronaldinho. Subiu o Leonardo Silva. Chegou junto com ele mais uma vez o Kuhn. E é novo o escanteio pro Atlético. Novamente o Ronaldinho Gaúcho. Vai fazer a cobrança. Os jogadores mais altos continuam lá na área. Hever, Leonardo Silva, atacante Jô. Se estranhando com o Dicão. Cobrança fechada. Subiu o Jô. Escorou pro meio. O Hever não chegou. A bola vai pra fora. É tiro de meta pra equipe do Fluminense. Já com 18 e 30 no primeiro tempo no Brasileirão. Décima terceira rodada. Primeiro FC. O melhor time do Brasil é o seu. Mantero. Oi, Fernando. O Atlético vive uma grande fase. Claro, a torcida acompanha essa grande fase. Muitos atleticanos estão aqui no Engenhão. 3 mil, 4 mil. Lotam toda uma ala aqui do Estádio Olímpico. Agora, há pouco ali um princípio de confusão. Estou um pouquinho longe. Não consigo observar se é alguém passando mal ou uma briga mesmo. Fernando Saraiva traz todos os detalhes do Atlético Mineiro. A Janaína Xavier acompanha de perto os destaques e detalhes do Fluminense. Fluminense que tem falta mais uma vez. Tem mais uma bola parada. Vi mais um levantamento. Aquele chuveirinho na área. O Teco posicionado. Carlos Berca. O Braqueto autorizou. Subiu o Thiago Neves. Acompanha o Hever. O Rodrigo Braqueto, que é o árbitro de São Paulo. Cobrou rapidinho o lateral o Fluminense. Deco mais uma vez. No levantamento. Subiu de gão. O árbitro está pegando. Uma falta de ataque do GUM. E o Leonardo Silva desabou. Que briga dentro das áreas. Primeiro o Leonardo Silva tentou o ataque. O GUM foi lá e marcou duas vezes. Agora o GUM tentando o ataque. A gente viu que o cotovelo do Leonardo Silva raspou o GUM. Mas não foi uma jogada faltosa. E depois o zagueiro do Atlético sentiu o contato lá. O GUM tem 1,89m. O Leonardo Silva passa de 1,90m. Assim como o Hever, o outro zagueiro do Atlético. Sempre que tiver essa bola parada vai ter essa briga de gigantes. Você está revendo o lance, né? Foi cabeça com cabeça. O Leonardo Silva mais a parte do rosto levou a pior. Mas está tudo ok com o Leonardo. Já está de pé. Já está no jogo. Agora o Abel chamou ali o Wallace e o Ney para passar orientações. O Bernard se fez. De sons ficou ali prestando atenção nas orientações do professor Abelão. O Abel que mostrou muita preocupação com o Bernard. Falou que não queria um só marcando ele, não. Falou que quer os zagueiros, laterais e volantes preocupados com ele. Porque ele é sempre surpreendente. Ele não é bobo nem nada, né, Janaína Xavier? Olha o Fred. Se livrou bem na marcação. Boa bola na esquerda para o Carlinhos. Com o pé na marcação, o Danilinho. Ele volta no Fred. A intenção do Fred foi ótima, né? A jogada era plástica. No peito, bonito para o meio. Só que não tinha ninguém. Valeu o esforço do Deco. Recuperou. Na esquerda tem o Thiago Neves. O Wellington nem está na área. O Fred também. O Thiago Neves encarou. Saiu o cruzamento. Pegou muito forte na bola. Vai para fora. E sem perigo a meta do goleiro Vitor. Falei do Wellington Ney que, aliás, um tanto quanto sumido no jogo, hein, Lufredo? Belas imagens para você curtir deste confronto. Que, por enquanto, zero para a equipe do Atlético do Cuca. Zero para o Fluminense do Abel Braga. É, está difícil. As duas equipes até têm uma vocação ofensiva. Mas tem um número de faltas limitando o desenvolvimento da partida. Por isso a gente não vê grande participação dos jogadores de ataque. Tem um detalhe interessante agora que está acontecendo na tática e estratégia do jogo. O Ronaldinho Gaúcho tem sido marcado de perto pelo Digão, individualmente. E ele saiu do meio, onde ele se posiciona normalmente. Foi para o lado esquerdo, levando essa marcação do Digão. Se o Bernard for para o meio, ele vai carregar o Wallace com ele. Isso vai atrapalhar a marcação da defesa do Fluminense. Mas o Bernard continua pelo lado esquerdo. Então o jogo está mais... Abriu um pouquinho o centro do gramado para que as equipes possam desenvolver o jogo. Pierre briga pela bola com a equipe do Atlético Mineiro. A sobra do Fluminense. Está lá o carniz para cima do Danilinho. Bernard. Houve a falta, mas isso o Atlético tem a vantagem. Aí o Bernard pelo meio, o Wallace foi e acompanhou, né? Porque o Ronaldinho Gaúcho trocou de posição, levou o Digão para o lado esquerdo. O Digão que já atuava como volante, está atuando agora no lado direito da defesa do Fluminense. O árbitro pega uma falta no ataque do Atlético, falta do Bernard. Em cima do Wallace, que está lá reclamando, pedindo cartão amarelo. O Wallace que já tem cartão amarelo por uma falta sobre o Bernard. Premiere FC, o melhor time do Brasil, é o seu. Cobrança de falta do Gun. Eu achei falta em cima do Fred. Tanto que ele ficou sentindo, né? Chegada do Leonardo Silva em cima dele. O Rodrigo Braguer estava bem posicionado. Vamos rever o lance. É embaixo, no joelho. Ou ele trombou com o Fred? É, ele trombou com o Fred. Os todos estão olhando para a bola, né? É, eu não sei se o Fred deixou o corpo para fazer a proteção e aí recebeu uma entrada faltosa. Mas é um lance muito de interpretação, né? A gente olhando duas, três vezes pode chegar a uma conclusão. O árbitro interpretou ali naquele primeiro momento como uma jogada normal. Bom, Lofreiro, vamos chegar na 24 minutos. A gente falou no começo da transmissão, da campanha do Atlético, da campanha do Fluminense, do que esse jogo representava. Até agora não tivemos o Diego Cavalieri trabalhando muito, tampouco o Vitor. Por quê? É, foram duas defesas e chutes de longa distância. O jogo está sendo muito parado na falta. Uma falta no meio campo, praticamente, não dando condição de bolas aéreas, que as duas equipes têm um bom poder de bola aérea. O jogo não está rendendo. O Atlético está tentando fazer essa mudança tática, movimentando o Ronaldinho pelo lado esquerdo, para ver se consegue solucionar o problema. Bernar conseguiu o toque na esquerda para o Júnior César. Veio o cruzamento, o Cuca está desesperado. O técnico do Atlético pedindo o pênalti. Segundo, o Cuca tocou no braço. Tocou na mão do Digão. O Atlético permanece para o ataque, a bola saiu. Lateral para a equipe do Fluminense. Este lance, olha. O Cuca reclamou muito. Está recebendo agora, chamando a atenção, o árbitro. Na verdade, o Wallace que estava no lance, não o Digão? Vou te falar, Antero. Eu duvido que o Rodrigo Braguento não desse esse lance se ele acontecesse fora da área. O jogador do Fluminense deixou o braço. Não é que a bola bateu no braço dele sem nenhuma intenção. O braço dele está bem aberto em relação ao corpo. Ele passa da linha da bola e deixa o braço para evitar o contato. Ele foi imprudente com esse braço. Correu o risco do árbitro interpretar como pênalti. Para a sorte do Fluminense, o árbitro interpretou de outra maneira. Mas correu muito risco, Wallace. Bola para o jogo. Ganhou na corrida do Leandro Zeb. O bateu cruzado. Houve a cobertura, a recuperação do Leandro Zeb. Escanteu para o Atlético Mineiro. Leandro Zeb que vibrou muito nessa jogada agora. Ele voltando a atuar como zagueiro ao lado de gol. Se recuperou de uma hernia de disco. Ficou dois meses fora. Voltou para o banco. Agora com o Anderson machucado, ele volta para a zaga do Fluminense. Escanteu do Atlético quebrado rapidinho. Uma cordada também o torcedor do Atlético. Fica bacana essa disputa no grito do torcedor do Fluminense com o torcedor do Atlético. Ronaldinho Gaúcho. Perto dele lá tem o Dani Linho. Ele fez o cruzamento de esquerda. O Freire está ali atrás ajudando. Deco para a bola. Pierre em primeiro. O árbitro pega a falta do Pierre em cima do Deco. E aí o Rodrigo Bragueto vai dar uma bronca no Pierre. Segurou a bola. Demorou demais para devolver. O Deco chegou na força, na vontade, na pressa. E aí o Bragueto deu uma bronca lá no Pierre. Na próxima vez soltar a bola rápido. Olha lá o Deco. Vai para a bola o Carlinhos. Sabou o Thiago Neves. Pé de falta. O árbitro está lá pertinho no marca. Melhor para o Atlético Mineiro. Jô. No primeiro combate o Jean. Na sequência o gol. Também não tem falta. Também tem vantagem. Jean. Passando o Wallace cheio de vontade. Brecou bonito. Brecou bem. Aí volta no Jean. Chegando na intermediária o Fluminense. Para o Deco devolver o lance. Chega a marcação. Chegou o Hebe ali atrás. Porta para a equipe do Atlético Mineiro. Todo o mínimo. O jogo. A marcação do Leandro Eusébio. O Fluminense está mais uma vez com a posse de bola. Um. No lançamento para o Wellington Ney. Contabilitoso. É rápido o Wellington. Colocou entre as pernas do Júlio César. Lindo o lance. Invadiu a área. Passou pelo Fred. Tiago Neves. Tentou bater de direita. Falo isso porque não é a boa. Tiago Neves é canhoto. Se expulsou na sequência e volta a ficar com a bola o Fluminense. Devolveu no Carlinhos. Fred na área. O Wellington Ney também. Houve um desvio na marcação. É escanteio para a equipe do Fluminense. E aí Lofredo. Veu a qualidade individual do Wellington Ney. Exatamente. O Fluminense tem que quebrar a defesa do Atlético. Com um drible. Para possibilitar a movimentação dos seus atacantes. Com a chegada na área. Está difícil de criar com o toque de bola. Tem que ser na habilidade. Esse escanteio é mais uma bola parada. Está lá Leandro Eusébio. Com um digão. Pierre se estranhando. Pois é. O Leandro Eusébio e o Pierre ali. Faltaram trocar murros. É. O Fluminense já cobrou esse escanteio. Não está valendo nada. Porque o Rodrigo Braguete vai chamar a atenção. Nenhum jogadores que estavam ali dentro da área. Estavam prestando atenção no lance. Na cobrança desse escanteio do Fluminense. O Braguete está chamando o Pierre. Está pedindo para o Fred voltar. Está chamando o Jô também por ali. Fica o capitão do Fluminense. O Fred. Esse o lance. Olha o Leandro Eusébio com o Pierre. Sobra braço. Vai cotovelo. Digão chega. O Gun também. Fima tenso, né? Nervos a flor da pele. É um jogo muito importante na caminhada dos dois no Campeonato Brasileiro. Depois de discutir a relação, vamos para a cobrança desse escanteio. Tem o Deco e tem o Thiago Neves. Pode cobrar curtinho. Preferiu a cobrança direto para a área. Subiu o Leandro Eusébio. Não encontrou nada. Tocou na cabeça do Leonardo Silva. Aí Fred corta. Leão Silva é lateral para o Fluminense aqui na direita. Quase 30 minutos do primeiro tempo. Zero para o Fluminense. Zero para o Atlético. Bola-se na linha de fundo. Bricô. Acompanha o Junior César. Leva a melhor. Dá um pico na bola. Explora esse Murudeca. A bola vai para fora. Tira de meta para o Atlético. Primeiro FC. O melhor time do Brasil é o seu. Imagens, lancas e de por enquanto este empate entre Fluminense e Atlético Mineiro no Premier FC para todo o Brasil. Busca o jogo o Jean. Deixa eu olhar atrás para o Diego Cavalieri. Não quis saber de brincadeira não. O jeito que a bola chegou ele mandou para frente. Calma, tá solto? Calma, garoto. Bernardo. Garoto aqui tudo toca, vira ouro. Mas hoje está sendo parado, muito bem parado pelo Wallace. Está lá na cola do camisa 11 do Atlético Mineiro. Marcos Rocha. O Atlético tem muito disso, né? O Abel Braque chamou a atenção. Tem dois laterais que apoiam muito. Marcos Rocha vai muito para o ataque. O Junior César também faz com que o Atlético, como o Louvredo já lembrou para a gente, né? André Lofredo. É um time que joga igual em casa, fora de casa. É, mas os laterais não saíram tanto, não. Talvez preocupados aí o Junior César com a velocidade do Wellington Ney. E o Marcos Rocha, com o apoio do Carlinhos, estão mais limitados hoje. Não conseguem desenvolver do meio campo para frente, não. Mais uma falta. Observação perfeita. Louvredo há pouco, o Cuca chamou o Junior César aqui, falou cola no Wellington Ney. Cola. E o curioso é que o Junior César, que marca o Ney, já tem amarelo. O Wallace, que marca o Bernard, já tem amarelo também. E deve ser um negócio difícil marcar o Wellington Ney, deve ser um negócio complicado marcar o Bernard. Estão na missão aí. Wallace e Junior César. Você está vendo o Ronaldinho Gaúcho, pronto na cobrança da falta. Movimentação ali na entrada da área, o levantamento mais aberto na segunda trave. De cabeça para o meu Danilinho. Jô, de cabeça também. O Diego Cavalieri pegou. Impressionante como subiu o Jô para esse cabeceio. O que no susto pegou o Cavalieri e o Fluminense tenta partir para o contra-ataque. A jogada é tão bem feita que até o Danilinho vai buscar essa bola no fundo para jogar de cabeça. Aí o lance, subiu muito. Subiu fazenda. Falta o lance normal, Louvredo? Não, não. Subiu brigando ali com os zagueiros de maneira normal. O Cavalieri segurou por pouco, não escapa, mas não era um lance fácil não. Era muito próximo o cabeceio. Fui até meio no susto, né? É, o reflexo está apurado. E o show mais uma vez. Danilinho ganhou do Leandro Eusebio. Passa na esquerda do Bernardo. A bola explodiu ali no meio do Ronaldinho. Fica com a bola do Deco. Aí faz um 2 bonito. Perfeito. O Fluminense está no contra-ataque com o Thiago Neves. Partiu aqui para o lado direito. Tem o Wellington Ney. Ele ainda tenta na individual passar pelo Leonardo Silva. Não consegue passar a sobra de bola pela equipe do Atlético Mineiro. Falta do Digão em cima do Ronaldinho. Mais uma vez aí a falta do 13 do Fluminense sobre o R49. Que está caído o Antero. Sentindo ali o tornozelo direito. Faz um alongamento, um movimento. Tudo bem com ele. Passando a mão ali no tornozelo direito. Como falou o Fernando Saraiva. O cidadão Atlético. Como a gente já lembrou. Uma boa presença de público aqui no estádio Olímpico. O João Avelanche. Mais devagarinho lá o Ronaldinho na cobrança da falta. Está vindo o Jô. E aquela referência no ataque. Está lá dentro da área. O Ronaldinho demora. E agora se encobra para o Júnior César. O Júnior César domina. O Wellington Ney é quem agora está na marcação. Papéis invertidos. O Wellington Ney marcando o Júnior César. Pierre. Gira a bola o Atlético. Tenta furar agora a marcação do Fluminense. Ronaldinho descabeça. Desviou. O Jô brigou. E cometeu a falta. E subiu com o Wallace. E o árbitro da partida marcou a falta. Muita falta do Jô. Chegou atropelando. E tinha pela frente. Ele foi levando. E o programa do Sócio da próxima terça-feira terá três convidados especiais. O campeão mundial em 70, Paulo César Cajú. E os ex-jogadores Beto e Zemar estarão no estúdio com Sérgio Lobo. Mande a sua pergunta. É só entrar no site www.sociopremier.com.br Outra falta do Wallace. O Wallace está correndo risco. Já fez uma falta no meio campo. Agora foi o décimo. Foi o décimo. Na verdade o Wallace trombou depois com o Júnior César. Foi a sequência do lance. Agora o jogo está bem faltoso. Os times não conseguem desenvolver. Passa um pouquinho do meio campo. Falta. E com isso o tempo está passando. 35 agora. O Ronaldinho mais uma vez na bola parada. Não tinha as opções no ataque. Preferiu soltar ali para o Leonardo Silva. Já foi apertando o Thiago Neves. Ele consegue o toque ali na ponta para o Marcos Rocha. Apresentou o Leandro Donizete. Para o Danilinho. Devolveu na boa para o Leandro. A jogada do Atlético é boa. Cruzamento. Subiu o pequenininho Bernard. Sobra do Ronaldinho. Limpou para o pé esquerdo. Bateu cruzado. Salvou ali atrás o Digão. Passou pelo Diego Cavalieri. Não passou pelo Digão. Digão abandonou um instante a marcação individual do Ronaldinho Gaúcho. Ele já criou essa jogada. Com sorte o Digão estava lá para salvar. Vem mais uma vez o Atlético. Bola para o Jô. Subiu o cabeçou. Amorteceu. Saiu o Diego Cavalieri e faz a defesa. Bonito o lance do Ronaldinho. Deu aquela quebrada. O Alacena tentou salvar. Olha só. Passou pelo Gun. Passou na frente do Leandro Zébio. Passou pelo Diego Cavalieri. E aí chega o Digão fazendo o corte. Ele ia ser cobrado se ele não salva essa bola aí. Porque a função dele nesse jogo é marcar individualmente o Ronaldinho Gaúcho. Deu sorte de estar colocado onde veio o chute do Ronaldinho. O Wellington Ney com dois marcadores. Primeiro Bernard. Depois Juno César. Foi na bola o Juno César. Foi corajoso, mas foi na bola. Chega rasgando ali atrás o Hever. O Jô deu uma escorada para o meu. Não tinha companhia. O Digão. Já soltou ali na ponta para o Carlinhos. 36 e 30. Ele zero para o Fuminense. Zero para o Atlético Mineiro. Carlinhos. Quando tem fio para o domínio. A bola escapou do Wallace. Ganhou o Ronaldinho Gaúcho. Bernard já passa. O Deco deu uma atrapalhada. Ainda assim saiu o lançamento para o Bernard. Ele chegou e o Gunn acompanha. Pierre. Olha como tem liberdade o Danilinho. Lançou para a área. Leandro Eusébio chegou. Tocou de cabeça. Tirou parcialmente. O Carlinhos vai tentar evitar a saída. Evitou. O Carlinhos soltou para o meio da área. Para a entrada da área. E aí o Jô vai mais uma vez fazer a falta. E o Sócio Premier também entra em campo. Acesse o site www.sociopremier.com.br E saiba como ter um dia de jogador de futebol com direito a jogar na Arena do Jacaré. Ao lado dos ex-craques como Júnior, Euler e Cláudio Caçapa. E com cobertura do Premier FC. Entra lá no site www.sociopremier.com.br Aí não vale. Não importa se você é bom de bola, se é caneleiro. Não tem problema não. Aliás, um domingo de poucos gols, né? Já tinha até esquecido dos outros jogos. Pintou a bolinha. Até que enfim ela trabalhou. O São Paulo faz 1x0. Maicon. 1x0 para o São Paulo, 0x para o Flamengo. Os outros jogos, esporte atlético goianiense Bahia e Corinthians, permanecem no 0x0. O Wellington nem tentou bater dali mesmo. Pegou muito aberto para fora. Queiro de meta para o goleiro Vitor Cobrata. O torcedor do Fluminense tenta acordar, né? Precisa acordar. Jogo morno. 38, quase 39. 0 para o Fluminense, 0 para o Atlético. E aí você vai passeando nessa tarde de domingo. Bonito dia no Rio de Janeiro. Belas imagens, a cobrança do tiro de meta do goleiro Vitor. Fred. Com elegância de sempre, dominou. O Wellington nem Vitor chegou mais rápido do que o Wellington e dominou. Fred agora recebeu os cumprimentos de Deco pelo passe. Belo lançamento, hein? Ele pode e deve fazer esse tipo de jogada. Voltar um pouquinho para participar do jogo, já que a bola tem dificuldade de chegar para ele na finalização. E colocar o Wellington nem na corrida. Ou então trocar essa bola com o Deco e com o Thiago Neves para possibilitar uma infiltração. Até porque sai um pouco do óbvio, né, Lofreiros? Espera que o Wellington nem corra e o Fred fica mais parado, né? Exatamente. Aí ele voltando ali no... Ele tem qualidade para o passe. Ele voltando para fazer essa jogada, surpreende a defesa do Atlético. Bernal reclamou falta. Bragueto. Daquele sinal de nada. Está valendo o jogo. Jean. Deco está apertado pelo Ronaldinho. Perdeu. Ele vai tentar partir rapidinho o time do Atlético. Mas não foi assim, não. Pierre deixou só para o Marcos Rocha. Vai trabalhando o ataque. Ronaldinho para o Danilinho. E o Danilinho reclamou não sei de que. Abriu ali os braços. O Leandro Zé viu o lance. Olha que jogada bonita do Fred. Tocou de letra para o Thiago Neves. O Wellington nem recebeu do Deco. Thiago Neves. Não tem ninguém na direita. Não sei se você em casa viu, mas bem à direita do seu vídeo, o Fred aplaudiu. Mas torcedor do Fluminense, não. O Júnior César. Um pequeno espaço para o Bernal. Mesmo assim, 80. O Digão chega mais uma vez na cobertura. Wellington nem. Costa com ele. O Heber. Botou na frente. Passou pelo Heber. São três contra quatro marcadores. O Wellington nem para o Fred. Tocou na frente. Seria para o Thiago Neves. E agora subiu a bandeira. Se o Fred espera, se ele gira, o Carlinhos. Passava na esquerda livre. Diga, diga, Saraiva. Perdão, Antero. Porque é um lance pesado ali. Bateram rosto com rosto. O Wellington nem o Danilinho. A gente viu até o Rodrigo Bragueto. Obrigado, Saraiva. Fazendo aquele sinal de cabeça com cabeça. Esse lance aí. imediatamente o árbitro parou. E aí a sequência aqui. O Fred tenta o toque para o Thiago Neves, que já estava em posição de impedimento. Nesse momento faltou um pouquinho de visão para o Fred. Ele tinha que ter esperado ali. Levantado a cabeça. Ele ia perceber o Carlinhos na esquerda. E o Thiago Neves já estava impedido. Vamos chegando a quase 41 de novo o lance. Um choque forte, por sinal. O Deco no jogo anterior ficou de fora por conta de uma contusão, um problema muscular. Ele hoje está com uma proteção, com esse material aí que ajuda a musculatura. Mas não sei se está atrapalhando ou se o Deco está sentindo um desconforto. Acho que não está bem fixado ali. Porque instantaneamente, a todo momento ele vai lá e tenta consertar essa proteção que fica ali no músculo. Não me parece ser problema com a lesão em si, né? Ainda mais a preocupação com... Se bem que nesse momento, olha, ele põe a mão ali, a palpa. Pode ser, hein? A gente vai ficar de olho. Qualquer movimento do número 20, Deco, o meu campeão, o Estudo Fluminense, que volta hoje, né? A equipe, depois de ter... Mas olha, aparentemente está tudo bem. Até porque agora ele parou, ficou muito tempo conversando com o Abel aqui à beira do campo. E ele gesticulando, falando da defesa do Atlético Mineiro, né? Tentando de repente encontrar uma forma aí de furar o bloqueio. Em nenhum momento ele fez sinal, mostrou que pudesse estar sentindo alguma coisa. Muito pelo contrário. Está super ligado no jogo. Legal, Janaína. Faz varinha. O São Paulo faz o segundo. Luiz Fabiano. Dois para o São Paulo, zero para o Flamengo. 43 do primeiro tempo, Fluminense e Atlético Mineiro, zero a zero. Já já tem todo o intervalo do primeiro FC. O intervalo começa lá com o Fernando Saraiva, batendo papo com os atletas do Atlético Mineiro. Claro, com a Janaína Xavier também, pegando a palavra dos jogadores do Fluminense. O intervalo traz análise do André Lofredo deste primeiro tempo. E a gente faz um passeio sobre os outros jogos do Brasileirão. Além de Fluminense e Atlético Mineiro agora às quatro da tarde. Esporte e Atlético Goianiense. São Paulo e Flamengo. São Paulo está vencendo o Flamengo 2 a 0. E Bahia e Corinthians. Rodada ainda tem Cruzeiro e Palmeiras. Português e Náutico. Santos e Ponte Preta. Mas esses três jogos às seis e meia. Lembrando que você curte tudo, claro, aqui no Premier FC. Ronaldinho Gaúcho vem para a cobra. Agora o sistema de som aqui anunciou o gol do São Paulo contra o Flamengo. Há uma vibração do torcedor do Fluminense. Ronaldinho cobrou direto para o gol. Diego Cavalieri só acompanha. Tiro de meta para a equipe do Fluminense. A partir de agora a gente fica de olho também no árbitro da partida. No Rodrigo Braqueto. Um minuto. O Saraiva antecipa para a gente. Então tem jogo até 46. Um minutinho. Galinhos para o Fred na esquerda. Ele põe na frente. Cruzamento Wellington. Ney. Vitor. Papéis invertidos. Fred para o Wellington Ney. O pequenininho de cabeça. E o Vitor um gigante no gol atleticano. Bom, se o Diego Cavalieri mostrou reflexo no lance. Aquele lance lá no cabeceio do jogo. Esse do Vitor então, hein, Lofredo? Sensacional a defesa do Vitor. E a criação de jogada do Fluminense. Outra vez. Fred saindo para movimentar. E o Wellington Ney entrando. Foi o que atrapalhou um pouco a defesa do Atlético até agora. Aí tenta mais uma vez o Wellington Ney. Mas o toque foi forte. E o Vitor sai para defender. De novo o lance para você. Por outro ângulo. E o Vitor foi impressionante, né? Ficou um antebraço ali. Jogou o braço. Se esticou. Grande defesa do goleiro do Atlético. Eu sou o Deco, campeão brasileiro pelo Fluminense. O futebol é aqui no PFC. O Fluminense é o mesmo, né? O Abel Braga não mexeu. A Janaína já informou para a gente. O Atlético Mineiro também não mexe. O Saraiva já trouxe a informação de que o Cuca mantém os 11 jogadores que começaram o jogo. Vamos então para o segundo tempo. O Rodrigo Braguetto de São Paulo. O árbitro da partida já está tomando as últimas providências para o reinício do jogo. e início da segunda etapa. A bola favorece agora o time do Fluminense. Um domingo de pouquíssimos gols. Dois até agora. A vitória do São Paulo sobre o Flamengo. Nos outros jogos, além de Fluminense e Atlético, estão no 0x0. Esporte Atlético, Goianiense, Bahia e Corinthians. Ontem nós já tivemos poucos gols. O Coritiba venceu o Grêmio 2x1. Inter e Vasco foi 0x0. E o Botafogo venceu o Figueirense 1x0 apenas. Autoriza o Rodrigo Braguetto. Mexe na bola o Fluminense. Começa o segundo tempo. No Engenhão de décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Já vai dominando o Deco. Deixando na esquerda. Aí o Wellington aí. Muito bem na bola. Deixou livre aqui para o Carlinhos. Está aí ele no detalhe. Já põe na frente. Já deixou para trás o Marcos Rocha. A jogada é boa. Quebrou. Passou pelo Danilinho. E aí se empolgou. A jogada começou toda bonita. Com 20 segundos do segundo tempo. Agora se o Carlinhos tem um pouquinho mais de tranquilidade depois desse corte. Ele tinha o Freire mais à frente. O Thiago Neves ali na entrada da área. Poderia ter trabalhado, né, Lofredo? Poderia. Cuca deu uma bronca no Marcos Rocha. Nesse duelo lateral contra lateral. A vantagem é nítida do Carlinhos. O Fluminense tem que tentar jogar por ali. Porque o Marcos Rocha tem a preocupação do Thiago Neves caindo por ali. E o Danilinho não acompanha o Carlinhos. Então tem espaço para que o Fluminense jogue por ali. Adiantou o Wellington aí. Rasgou ali atrás a marcação do Atlético. Tirou o capitão Heber. Aí domina o camisa 4 o Leandro Eusebio. Para a distância o Jô. Ele fez o lançamento. Fred não subiu. O esperto deixou a passada do Leonardo Silva. Cai aqui na ponta para o Thiago Neves. Aí Carlinhos. Ele com o Danilinho. Mais uma vez. Carlinhos bota na frente. Vai levando vantagem. O Danilinho acompanha. Ainda assim sai o cruzamento. Meteu o peito na bola o Heber. O Marcos Rocha tirou. O Deco não conseguiu passar porque a bola bateu ainda no Pierre. Jean. Deixou para o meio. Thiago Neves. Aí vem Tigão. Passou pelo Ronaldinho. Passou pelo Bernard. O Bernard veio antes. Conseguiu tocar na bola. Ia passando pelo Bernard na verdade. Último toque do Atlético Mineiro. Lateral para o Fluminense. E o Cuca agitadíssimo. Já deu uma bronca em cima do Marcos Rocha. Continua agitado ali a beira do gramado na área técnica. Desviou do Deco de cabeça. Tirou o Leandro Donizete. E aí a falta do Ronaldinho em cima do Digão. Digão colado no Ronaldinho. O Ronaldinho está fazendo aqui. Não está dançando. Está fazendo aquele sinal de que apenas girou o drible de corpo. O Bragueto entendeu como falta. Está lá o Deco na cobrança. Levantamento na entrada da área. Subiu. Vim. Apenas desviou muito leve. Vitor está com ela. Ele mandou para frente. O Ronaldinho não foi. O Danilinho sim. Apertou o Jean. E o Wallace cheio de moral para cima do Ronaldinho Gaúcho. O torcedor gosta. O Ronaldinho abriu o sorriso. Diz que não. Olha o lance do Wallace como foi bonito. Mas fez falta o Ronaldinho depois, né? Outra vez. Duas faltas. As duas ele acha que ele não fez. E aí o torcedor grita o nome do Wallace depois desse lance em cima do Ronaldinho. Agora a gente está vendo o Cuca bastante agitado. O Cuca que é muito identificado com o Rio de Janeiro, né? Treinou o Botafogo, o Flamengo, o Fluminense. No Fluminense, em 2009, ele levou o time àquela arrancada espetacular. O Fluminense, então, não caiu para a segunda divisão. Aquele jogo inesquecível contra o Curitiba na última rodada. E acabou sendo demitido no começo de 2010. E alguns jogadores desse elenco já estavam no Fluminense em 2010. Casos, por exemplo, do Fred e do Diguinho. Buu também. Era outro que fazia parte daquele grupo, né? Inesquecível campanha no Fluminense. Tanto quanto era em 2010, que foi do título. 2009, aquela arrancada. Quando nasceu o time de guerreiros. Quando nasceu o time de guerreiros. Bem lembrado pela Janaína Xavier. Que era realmente um... Algo aparentemente impossível que o Fluminense conseguiu se livrar do rebaixamento em 2009. Marcos Rocha no lateral para a equipe do Atlético Mineiro. Lateral cobrado. Era para o Jô. Chegou a marcação do Fluminense. Aí de cabeça escora. E parte para o contra-ataque o Carlinhos. Se manda cheio de vontade. Brecou a primeira, segunda. Rolou para o Wellington Ney. Bem rápido o Fluminense. Deixou na frente. Subiu a bandeira para o Thiago Neves. Não está valendo mais nada. Vicente Romano Neto marcou o impedimento. Que o Atlético já cobrou. Que o Fluminense já cortou. Mas que já saiu mais uma vez. E aí, Lofredo, o lance é difícil. Mas parece um pouquinho adiantado. O corpo está projetado à frente. Os pés estão mais ou menos na mesma linha. Mas o corpo do Thiago Neves está projetado à frente da linha de defesa do Atlético. O impedimento. Ligado, então, Vicente Romano Neto de São Paulo. Cinco minutos. É o segundo tempo. De zero para o Fluminense. Zero para o Atlético Mineiro. Jean. Por baixo ali o Heber. Corta. Lateral para o Fluminense. Quando acorda novamente o torcedor do Floor. E aí vem o Fluminense. E aí tem falta em cima do Wallace. Mas o Braguento não marcou. O Wallace se reclamou. Ele levantou. Danado com o arbitragem. Liga pela bola o Deco. Fica com ela. Aperta o Ronaldinho. Tem falta a favor da equipe do Fluminense. Já terceira falta do Ronaldinho. É isso que o torcedor. Começa a reclamar nas arquibancadas. Carlinhos. Tocou para o Thiago Neves. Escorregou antes do toque. Leandro Donizete. Está cercado o Leandro Donizete. Ainda assim conseguiu o toque para o Bernard. Ele e o Wallace pedalou. Encarou. No mano a mano. O Wallace deu as costas. Mas já volta a ficar na guarda. E o Bernard vai avançando. E o Bernard vai chegando. E o Wallace acompanha. Ele faz o cruzamento para o Jô. Dominou. Brigou. Chegou a marcação. Sobrou o Ronaldinho. Botou na frente. Pé canhoto. Travado pelo GUM. De novo. O GUM por baixo. Ganhando o Ronaldinho Gaúcho. Na saída. Fica com o Pierre. Júnior César. Vai dali. Bateu no digão. Olha lá o Fred. Lançamento. Era para o Wellington Ney. E a posição do Wellington no momento não é legal. E você está revendo o lance do Júnior. O jogo como ele brigou. Sobrou no Ronaldinho. Aí o GUM. Na primeira. Na segunda. E ainda evitou que seria o escanteio. O Wellington Ney. Tem dois em cima do Wellington Ney. O Pierre estava acercando junto com o Junior César. O Pierre mais afoito fez a falta. Vamos chegando às 7h30 do segundo tempo. Zero a zero. Leandro Donizete dá uma refrescada. Um machucado no ombro esquerdo. Passa uma água. Está tudo aqui. Está todo mundo no jogo. No jogo. Cobrança de foto. Meu parecido com o escanteio. Bem mais para cá. Claro. Cruzamento do Thiago Neves. Ali atrás o Marcos Rocha ajudando. Aí Deco. O Alas se devolve para o Deco. Aí GUM. Tocou na frente. Subiu a bandeira para o Wellington Ney. Meio corpo do Wellington Ney, né, Lofredo? Pois é. Um pouquinho, mas estava. Tinha um jogador do Atlético que estava dentro da área ainda pelo lado direito. Mas não chegava a dar condição para o Wellington Ney, não. Manda para a frente o Vitor. Tirou Leandro Eusébio. Aí o Fred. Não foi para o domínio. Estava lá na cola dele o Leonardo Silva. Ficou sentindo o Fred, ó. Levou a mão ali a região lombar nas costas. Está andando até com dificuldade o Fred. Agachado agora em campo enquanto a gente acompanha o ataque do Atlético. Danilinho para cima do Jean. Limpou a primeira, a segunda e o cruzamento muito mal. Pega a mão na bola, vai para fora. E o Fred está aí, ó. No primeiro ele se agachou, agora quase deitado no gramado. É, foi esse lance, né? Parece ser até sem intenção o cotovelo do Leonardo Silva. Eles já tiveram um choque parecido no primeiro tempo. E que o árbitro também não marcou a falta. Leandro Donizete, recebido o Leonardo Silva. Marcos Rocha. Danilinho. Fred andando com dificuldade, já olhou umas duas vezes para o Abel. Lembrando que é tradicional neste momento do jogo, todos os jogadores que estão na reserva ficam no aquecimento. Servo Atlético do Fluminense. Todo mundo desaquecendo. De novo agachado o Fred fazendo alongamento nas costas. Vamos abaixar aqui, Janine, né? A gente está vendo essa imagem. Lançamento para o Jô. Ele está marcando a falta do Jô em cima do Gump. É como solução para a lesão do Fred e Rafael Moura. Evidentemente, se o Fred não puder continuar. Claro que cai um pouco a qualidade, mas não é uma solução ruim. Daqui a pouco, tanto o Kuka quanto o Abel tem que pensar na solução para a criação de jogadas. Está faltando, o jogo está bem disputado, tem estratégia, tem tática, mas está faltando principalmente criação de jogadas no meio campo. Olha lá o Marcos Rocha. Deixando para o Bernard. Jogo impecável mais uma vez na marcação. Fluminense ganha. O Alassi com ela, se manda para o ataque. Movimentação do Fred. Ele se lamentou. Achei até que o Fred não teve condições de correr. Agora ele dá um pique, mas continua sentindo. Continua com dificuldade o 9 do Fluminense. Jô. Tem falta do Leandro Eusebio. Torceira do Atlético também solta o seu grito. É o líder do Brasileirão. 31 pontos. O Fluminense é o terceiro com 25. Pelo menos começando a rodada assim. Ronaldinho Gaúcho. Bateu para o gol direto. Acompanhou o Diego Cavalieri. Primeiro NFC. O melhor time do Brasil é o seu. E a tarde está indo embora. O sol está indo embora. Só que apareceu forte o Fred na entrevista. Janana Xavier no intervalo. Falou da temperatura elevada. Começamos o jogo com 28 graus. Partida mais uma vez paralisada por atendimento. Na verdade uma falta em cima do Leonardo Silva. Digão. Ganhou do Ronaldinho. Wellington Ney saiu da falta. Conduziu. Rolou para o Fred. Dominou. Bateu no canto. Vitor de novo. Vitor de novo. E na sequência atira a marcação. Fred cara a cara com Vitor. Cumprimentado pelos companheiros. Jogaram a do Wellington Ney. Ele tentou o canto esquerdo e o Vitor foi lá para defender. Depois o Júnior César meteu a cabeça na bola e mandou para o escanteio. Teco aqui na cobrança do escanteio. Carlinhos tentou bater dali. Vai dar contra o ataque da equipe do Atlético. Ronaldinho Gaúcho. Prendeu. Já vai passando ali na esquerda. Ele solta a jogada para o Marcos Rocha. Tenta se fechar a zaga do Fluminense. Marcos Rocha lançou para o Danilinho. E ele manda por cima do gol do Diego Cavalieri. Fred de um lado. Danilinho mandou por cima do outro. Bom, chances já tivemos do placar saído usando a zero, hein, Lofredo? É, tivemos uma boa jogada do Fluminense porque o Wellington Ney se deslocou e foi para o meio receber a bola. Iniciar a jogada. Partindo para cima da defesa do Atlético, que é uma boa solução para a criação de jogadas do Fluminense. E um contra-ataque raríssimo do Atlético. O Wellington Ney dentro da área. Então cruzamento, pegou no rosto do Danilinho. Escanteio para a equipe do Fluminense. O Danilinho está sentindo alguma coisa por ali, por isso que já desavou o jogo parado. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Cruzamento do Fluminense. Vitor soltou! Não está valendo, foi falta em cima do Vitor. Vamos ver o nosso mais uma vez, ó. Cruzamento. Ele já tinha agarrado, já tinha... Já estava com a bola nas mãos. A falta do gol em cima do goleiro do Atlético, que está lá no chão. Está vendo o banco de reservas, está aí o Guilherme. Do lado do Guilherme tem o André. Para o outro ângulo. Isso foi falta ou, Lofredo? Falta, porque o goleiro está dominando a bola. Vem uma trombada do adversário, que já não tem mais chance de ganhar a disputa. Desequilibrando o goleiro. O Luiz Fabiano, 3 para o São Paulo, 0 para a equipe do Flamengo. Gol no Morumbi. Gol no Morumbi. 186. Empate. Apenas um contra o Bahia. Derrota. Apenas uma para o São Paulo. E o empate com o Bahia foi em casa, né, Sarai? Exatamente. Um a um, jogando no Independência. Carlinhos. Vira para o time do Fluminense. Janaína, parece que está tudo aqui com o Fred, né? Já está correndo, movimentando, se trocando normal, né? A volta e meia ainda bota a mão na região lombar, mas aparentemente está tudo bem. Fica de olho, Janaína. Escorregou quando partiu para o contra-ataque o Atlético Mineiro. Era o Bernardo que estava na bola. O Digão perde para o PR. Tem a chance de armar novamente o contra-ataque o Atlético. Ronaldinho dominou. Chegou no meio. Pedia já o Danilinho. Chega o marcação do Fluminense. O gol com o Digão. Leva o melhor sobre o Ronaldinho Gaúcho. O Marcos Rocha inverteu para o Bernard. O Alassi chegou na frente dele e bota a bola para fora. Olha o detalhe aí, ó. Um machucado na perna do Bernard. Certamente ali uma trava de uma chuteira. Rasgando ali a perna do atleta do Atlético. Cruzamento do Júnior César. Ficou com o Marcos Rocha. Novo cruzamento para o Jô. O árbitro está marcando... Falta não, não. Está deixando o jogo seguir. O gol reclamou demais, dizendo que foi empurrado na área. E o Jô parou também, né? O Jô não foi, não seguiu no lance. O Digão sai jogando pela meia. Não consegue o Jean. Aperta Danilinho. Fica com a bola o time do Atlético. A dificuldade que o Fluminense tem de conduzir essa bola para o ataque é muito grande. Erro de passos demasiado no meio campo. Leandro Donizete para o Pierre. Gira a bola o time do Atlético. Marcos Rocha. Aí Danilinho. Danilinho. Dominou o Deco. Já olhou a passagem do Wellington, hein? Boa antecipação do Heber. Muito seguro ali atrás também o capitão da equipe do Atlético. Se manda, hein? Vai embora. O toque foi curto. Se antecipou também o Digão. Bernar. Volta lá no Leandro Donizete. O Jô não entendeu. A bola vai ficar só com o Cavalieri. Premier NFC. O melhor time do Brasil é o seu. Não dominou não o Jô. Carlinhos. Abriga lá o Fred. Tira Leonardo Silva. Responde o Gun. Ronaldinho. Passou pelo Digão. Volta Digão. Recupera. Ronaldinho reclama. Fica com a bola o time do Fluminense. Aí o Wellington é pra cima do Júnior César. O Alas se adiantou demais. Novamente o Júnior César com ela pra equipe do Atlético. Subiu o Digão. Tocou de cabeça. O meu campo ficou mais uma vez com o Atlético Mineiro. Marcos Rocha. Bela bola pro Bernar. No mano a mano com o Gun. Pedalou. Levou pro pé esquerdo. E o Gun trava na sequência. E leva o torcedor. Delírio. Quando dá um chega pra lá no Bernar e fica com a bola. Arbitragem para marca a falta em cima do Wellington aí. Por sinal, bem no jogo o Gun. Vale um comentário pra ele, né, Lofredo? A torcida tava gritando o nome dele. Depois grita Guerreiro. Um jogador que tem muita disposição. Aliás, dois zagueiros estão... Que deu a volta por cima, né? Exatamente. O Gun, porque ele, essa mesma torcida, já o criticou bastante. O Gun teve uma fase espetacular naquela fase do time de Guerreiros. Depois deu uma caída de produção. O torcedor pegou no pé e agora o Gun dando a volta por cima aí. Aí, Leandro Eusébio. Foi lá o Rever. Um jogo muito parecido, Atlético e Fluminense, né? Dois bons goleiros. Boa dupla de zaga. A volta aí do Leandro Eusébio. Bons meio-campistas, como o Deco, que solta aqui na esquerda pro Carlinhos. Que vai na linha de fundo, faz o cruzamento. Vitor! Tirou da cabeça do Fred. E aí o Cuca já tá batendo papo com o Guilherme, hein? E pintou a bolinha, hein? O Flamengo diminui contra o São Paulo. Ramon. Três pro São Paulo, um pro Flamengo. Ronaldinho Gaúcho. E o Dicão continua na cola dele. Marcos Rocha. O toque foi muito forte. Tiro de meta pra equipe do Fluminense. Mantero. Oi, Janaína. Só complementando em relação ao Gun, vale lembrar que ele ficou cinco meses parado, né? Ele se machucou no fim do ano passado. Ficou fora de grande parte do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Não jogou o Campeonato Carioca desse ano. O Gun voltando. Demorou um pouco a pegar ritmo, agora tendo reconhecimento aí do torcedor. Tá fazendo um belo jogo contra o Atlético. Thiago Neves na esquerda pro Carlinhos. Olhou na área, cruzamento é pro Fred. A bola foi muito forte e o órbito já tá marcando, inclusive, a falta de ataque. Falta do Fred. O Cuco no chão lá, o Gino César, que tava na cobertura. Chegando a quase 23 minutos. Pro segundo tempo, de zero pro Fluminense, zero pro Atlético. O Galo que vai mudar. Exatamente. Vai sair com a sete o Danilinho. Vai entrar com a dez o Guilherme. O Danilinho suspenso, não enfrenta o Flamengo. E o Cuco aí, provavelmente, já vai testando aí o Guilherme nessa posição. Tá saindo o sete o Danilinho. Vem aí o Guilherme com a número dez. É a alteração na equipe do Atlético Mineiro. Só que os jogadores do Atlético estão alertando o Cuco aqui de que alguém estaria sentindo alguma lesão em campo. É o... Me parece ser o Pierre. Então, a alteração temporariamente cancelada. Suspensa a alteração do técnico. É, mas ele tem três pra fazer, né? Já já o Fluminense também vai mexer. A subida do Thiago Neves. Fred. Falta a jogada na direita. Vai lá o Wallace. Bate pra cima do Júnior César. Ele atrás, ele tá opção do técnico, faz pelo lance. Botou na frente, o Wellington ainda tenta, acompanha o Júnior César. Vem cruzamento, a bola mate no réve. Escanteio pra equipe do Fluminense. Antiga Janaína. Marco Júnior, 21 no lugar de sete. Thiago Neves. Thiago Neves que em alguns momentos do jogo foi bastante criticado pelo torcedor. Vaiado mesmo. No intervalo segue escanteio. Já já complementa a informação. Tá legal então. Só acompanha a cobrança desse escanteio. Achei até que a substituição fosse acontecer agora. Esperou um pouquinho a alteração no Fluminense. Antes tem a cobrança desse escanteio. Tá lá o Deco. Já quase 24 e 24 e 30. Escanteio cobrado na primeira trave, ouviu um desvio. E a bola vai sobrar aqui na esquerda. Pro Leandro Zé, que escorregou. E na sequência cometeu a falta. Pode completar, Janaína. No intervalo chegou a ser questionado aqui por colegas da imprensa sobre essa questão das críticas das vaias da torcida. Ele falou que achava que o torcedor tinha que ter mais paciência com ele. Que ele errou os dois passes. Que se é pra vir pro estádio pra ficar vaiando. É melhor ficar em casa. Mas agora, ele saindo, o torcedor aplaude. Resta saber se tá aplaudindo a substituição ou a atuação dele. Tá meio a meio. Tem algumas vaias também. É, tem um misto de aplausos com vaias. O Marco Júnior tá em campo com a número 21. E o técnico Abel Braga foi ali perto dele e aplaudiu. Falou boa, boa. Deu uma força, um apoio moral. E como é que ficou a substituição no Atlético em Saraiva? Vamos lá. Confirmando então a entrada do Guilherme no lugar do Danilinho. E vai entrar também o Escudeiro. E eu confirmo já já quem sai pra entrada do Escudeiro. Legal então. Então o Danilinho já tá saindo mesmo com a 7 pra entrada do Guilherme com o número 10. E aí o Escudeiro vem com a 87. E quem vai sair é quem tá no chão. O Bernard vai deixar o campo pra entrada do Escudeiro. Pois é, precisa segurar da substituição naquela hora? Colocava logo o Guilherme no lugar do Danilinho. E depois faria a substituição por conta de lesão. Lofredo, o que é que vai mudar no Fluminense se é que muda a entrada do Marcos Júnior e a saída do Thiago? E essa substituição também no Atlético? Não, muda bastante. As duas equipes vão fazer mudanças táticas, né? O Marcos Júnior é atacante e o Abel vai ficar com 3 atacantes. O Ellington Ney e Marcos Júnior dando correria pelos lados do campo com o frete centralizado. E o Cuca vai mudar também, vai colocar um atacante ao lado do Jô, né? O Atlético jogava com uma linha de 3 meias e o Jô à frente. Agora joga com o Jô e o Guilherme à frente. O Guilherme chegando um pouquinho mais. Agora tá saindo o Bernardo, tá saindo de maca. Saiu o 11, o Escudeiro vem aí com a 87. As alterações do Cuca. Uma vez mexeu apenas a Abel Braga do Fluminense. 27 minutos e o reloginho vai chegando agora no segundo tempo. Fica com a bola Ogum. Escorrigou o Wellington Ney. O Heber deixou na fogueira pro Júnior César, chegou rasgando. Aí não deu sequência lá o Escudeiro. Esse foi o lance lá que a gente até mostrou exatamente o detalhe na perna do atleta do Atlético Mineiro. Bola pro Jô, desviou de cabeça. Passou da bola o Leandro Donizete. Deve buscar o Guilherme. Brigou, ganhou. Olhou pra área, cruzamento. Fechou o Jô. Passou na frente dele, não consegue o desvio. E a sobra fica com o Atlético, com o Ronaldinho. Trabalha com o Pierre. O Ronaldinho soltou na esquerda. Escudeiro. Trabalhando com a canhota. Tenta ir além de fundo, acompanha a cobertura do Fluminense. E o Digão tá lá com a sobra. O Wellington Ney. Quebrou pra cima do Marcos Rocha. Sentiu. É, perdão, que tava na marcação do Júnior César, né? Marcos Rocha tá lá na direita, né? Na esquerda é o Júnior César. E aquele machucado na perna do Bernardo. Isso dói, amigo. Apesar do Bernardo e aquele sorriso lá. Travas da chuteira na perna direita do jogador do Atlético. Olha o Gun. Com liberdade. Avançando. Lançando. Pro Fred. Chega Leonardo Silva. Corta pro Atlético Mineiro. Fluminense se manda, hein? Olha o Gun. Onde é que tá? O Wellington Ney. De calcanhar na boa pro Gun. Recebeu. Olha atrás. Tem um Deco. Ele volta a jogada no Deco. Ele faz o cruzamento. Saiu, Vitor. E já vai ligar aqui com o Jô. A truta pega na falta do Leandro Eusébio. O Wallace tá caído. Jogo parado mais uma vez. Premier FC. O melhor time do Brasil é o seu. O ganho saqueiro. Olha. Lembrando pra você, chamando a sua atenção para o programa do Sócio da próxima terça-feira. Que terá três convidados especiais. O campeão mundial de 70, Paulo César Caju. E os ex-jogadores Beto e Zé Mário. Estarão no estúdio com Sérgio Lobo. Se você quer participar, então mande as suas perguntas para o www.sociopremier.com.br. O Sócio Premier. Tudo juntinho. Sem um acento. Terça-feira o programa do Sócio com Sérgio Lobo. E aqui o 0x0 não sai. Ou não sai do 0x0 do frente. Chegamos a 30 minutos do segundo tempo. É, os dois técnicos tentaram agora as suas alternativas, né? Modificando o panorama tático da partida. Um jogo que teve muita dificuldade de criação no meio campo. Primeiro por conta das faltas. Depois por conta da marcação. Destaque para a marcação individual do Digão no Ronaldinho Gaúcho. Muito bem feito. Seis anos depois o Abel aplica mais uma vez uma marcação individual sobre o Ronaldinho Gaúcho. Lembrando que o Abel foi campeão do mundo com o Internacional sobre o Barcelona do Ronaldinho Gaúcho e do DEP. Fazendo esse tipo de marcação sobre o jogador que na época era o melhor do mundo. Hoje o Ronaldinho não joga tanto quanto em 2006. Mas ainda é um grande jogador. O jogador merece toda essa atenção. E o Fluminense está conseguindo prendê-lo com uma marcação individual bem feita. Só que não consegue criar o suficiente também para passar pela dupla de zagueiros do Atlético, que é muito bom. Subiu o Jô. Aí passou pelo Jô. Vai ficar no Guilherme. De primeira devolveu para o Jô. Invadiu a área. Tentou a batida. Foi travado pela marcação. Acho até que se o Jô chega batendo de primeira, poderia levar perigo à meta do Diego Cavalieri. Falta do Leandro Donizete em cima do Marcos Júnior. E esse é mais um detalhe. O Leandro Donizete veio para o lado direito para pegar individualmente o Marcos Júnior. E deixa o Marcos Rocha atuar do meio para frente. O Wallace caiu. Vai sair. Não vai dar mais para o lateral direito do Fluminense, não. Não vai dar mais para o Wallace C6. A Bel chama Wagner. Wagner já já no lugar de Wallace. Wallace, lembrando que Wagner jogou pelo Cruzeiro, né? Diz ele que com a camisa do Cruzeiro fez 16 clássicos contra o Atlético Mineiro. Venceu 12. Tem apenas uma derrota. Fez dois gols e teve sete assistências. Estava muito afim de entrar nesse jogo para ver se mantém a boa média atuando contra o Galo. E a Janaína pode até confirmar, ele já fez dupla de ataque no Cruzeiro com o Fred, né Janaína? Ele fez sim, justamente. Eles são amigos, inclusive, né? Muito amigos. O Fred até que indicou a vinda dele. E ele vem para o jogo aí. E o Atlético, o Antero, que com 25 gols tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, o Atlético só não marcou naquela única derrota para o São Paulo por 1 a 0. Vai ficando na seca de gols também até agora com 32 e 30. O Wallace sai machucado, o Jean vai para o lado direito. Olha o lançamento. Tira Leonardo Silva. É no pé do Wellington, hein? Ele voltou por agora o lançamento na área. Fred, de cabeça, a bola passa à esquerda com perigo. É aquela bola que o Vitor foi torcendo, foi rezando pela ir para fora e foi para fora. Lançamento, bonito lançamento do Jean. O cabeceio do Fred, a bola foi... Quicando e passou perto da travesqueira do goleiro Vitor do Atlético Mineiro. Já faz a cobrança o Vitor. Aí o Pierre, deixando o meu com o Guilherme. Ele sai da marcação do Deco. Chega na cobertura o Gun, fez o corte. Já está mais aberto aqui na ponta o Marcos Júnior. Vai conduzindo o Carlinhos. Ele fez o sinal para o Marcos Júnior chegar. Aí ele domina. Toca para o Fred, não domina. Bora escapar dele. Mesmo assim briga, recupera. E a arbitragem marca falta do Fred. Chegou com o pé muito em cima. Nem jogo perigoso a arbitragem marca. Marcou direto mesmo a falta do atacante do Fluminense. O Wallace já aqui no banco de reservas do Fluminense. Com gelo no tornozelo esquerdo. Recupera a Wagner. Vem o time do Fluminense. Ele solta aqui na ponta para o Marcos Júnior. Se atrapalhou um pouquinho com a bola na sequência. Escorregou. Fica com ela mais uma vez, o time do Atlético. Aí o Ronaldinho Gaúcho. Carlinhos, Marcos Júnior. Ele vai encarar. Vai partir para cima. Tem três cercando. Ele consegue o cruzamento. Fechou o Ellington. Tira dali o Heber. E vai cair com o Fluminense mais uma vez. Carlinhos. Rolou para o Digão. Sai da marcação. O Heber, o Digão botou na frente. Lindo e fundo. Cruzamento. Amortecido. Saiu o Vitor. Está valendo. O Deco passou da bola. Marcos Júnior bateu para o gol. E lá vai para fora. Premier FC. O melhor time do Brasil é o seu. E o Vitor, depois daquele lance confuso dentro da área, aquele bate e rebate, ficou sentindo receber o atendimento do goleiro do Atlético. Este lance. Ele vai para a bola. Tromba com o Fred, com o Leonardo Silva. A bola vai para o Wellington. Ele tenta rolar para o Deco. Mas não consegue na sequência. O Marco Júnior mandou para fora. Estou valendo duro. Estava tudo ok no lance, não é, Lofredo? Estava, estava tudo ok porque o Fred chega no Vitor quando o Vitor já está perdendo a posse de bola. Não é o Fred que tira a posse de bola do Vitor. O Vitor não saiu de maneira tão segura dessa vez. Vai se levantando o goleiro do Atlético. O Ronaldinho está lá batendo papo com o Pierre. O Vitor já está de pé, o goleiro atleticano. 36. Segundo tempo, zero para o Fluminense, zero para o Atlético Mineiro. Segurança do Vitor. É a torcida do Fluminense Cantuíno agora. Tentando dar um incentivo. 36, quase 37. É o revés. Aí o gol foi lá, mergulhou. A sobra é do Atlético Mineiro. Com o Marcos Rocha, lançamento para o Jô. Passou pelo Jô, caiu no pé do Escudeiro. Ele não conseguiu o domínio, o Diego Cavalieri lá embaixo defendeu. De novo o lance para você. Uma bola de teste escapada do Escudeiro. Tirou lá atrás o Junior César, Pierre. Fora para o lateral do Atlético Mineiro. Soltar ele para o Escudeiro. Passou o Junior César, chegou a marcação, fez falta. O Jean fez falta. Reclamou do Rodrigo Braguetto, o árbitro ali em São Paulo. Você vê que tem um braço esquerdo ali, deslocando o atleta do Atlético Mineiro. É falta então para o Galo fazer a cobrança. E toda a bola parada fica a cargo do Ronaldinho Gaúcho. O Cavalieri põe apenas o homem na barreira, né? Vem cruzamento, vai bater para a área o Ronaldinho. Os jogadores mais altos do Atlético estão lá. O Ronaldinho Gaúcho na cobrança, pé direito. Leonardo Silva foi para a bola primeiro. Chegou o Diego Cavalieri. Por muito pouco o Leonardo não desviou. Tira o Pierre. Marcos Rocha deu um chutão. Caiu no pé do Escudeiro. Ronaldinho. Partiu para cima do Jean, levou para o pé direito. Bateu para o gol. A bola passa direita para fora. Tiro de meta para o Diego Cavalieri. De novo o lance do Ronaldinho, como ele encara, dá uma balançada. E quando bate para o gol, não pega tão bem na bola. Ela passou à direita. O Atlético vai fazer a terceira e última mudança. Vai entrar o Serginho com a camisa 77. O camisa 2, Marcos Rocha, deixa o campo. Fecha então as substituições do técnico Cuca. Marcos Rocha saiu. O Serginho com a 77 já está em campo. O Rébia tentou tirar combateu estranho na bola. Ela vai ficar viva para o Wellington Ney. Ainda assim o Rébia foi lá. Aí Serginho. Já toca na bola pela primeira vez no jogo. Voltar ali para o Leandro Donizete. Solta para o Jô. No tempo da bola certo ganhou do Leandro Eusébio. Dominou bonito. Deixou na esquerda para o escudeiro muito forte. Será que ele chega? Não chegou. O domínio do jogo foi bonito. O toque e a intenção também foi bacana. Só que colocou muita força. Como ele domina legal. Espera a passagem do atleta. Ele rola aqui na ponta. Mas muito forte não conseguiu o domínio. É o momento em que o Fred recebe o atendimento. Naquela região lombar. Estava sentindo muitas dores o atacante do Fluminense. O torcedor fica na bronca. O Fluminense joga para trás. O Wellington Ney. Tem falta em cima do Wellington Ney. Falta do Júnior César. A gente vai chegando a 40. Passamos dos 40 minutos do segundo tempo. E aí num jogo travado. Num jogo tão pressionado. De muita marcação. A bola parada. Pode ser um grande tronfo. Né? O Lofredo. Aí normalmente costuma ser do Fluminense. Que tem excelentes batedores. Quem está ajeitando é o Deco. Deve ser uma jogada de levantamento. Até porque o Deco bate mais colocado. E não está tão próximo assim da meta do Vitor. Apesar da preocupação do goleiro do Atlético. Vai colocando lá a barreira. Posicionando. Protegendo o canto esquerdo. Volta para o Fluminense. Deco na bola. Vem levantamento. Bate para o gol. Levantou. E o Vitor foi lá em cima para fazer o domínio. Resistindo esse resultado. O time do Atlético vai a 32. O Fluminense vai a 26. O Vasco da Gama é o segundo colocado. Tem 30. Vasco que ontem empatou com o Internacional. Ontem nós tivemos a vitória do Coritiba sobre o Grêmio. 2x1. E a vitória do Botafogo. 1x0 sobre o Figueirense. Agora às quatro da tarde. Rede balançando mesmo. Apenas na vitória do São Paulo. Sobre o Flamengo 3x1. Esporte e Atlético Goianiense. E Bahia e Corinthians. Assim como Fluminense e Atlético Mineiro. Permanecem no 0x0. Jô. Pierre. Ronaldinho Gaúcho. Disparado lá o Júnior César. O Ronaldinho lançou para o Jô. Saiu o Cavalieri. Limpou o lance. Está sem ângulo. Deu voltando. E ali atrás tem a marcação do Fluminense. A gente estava dominando o Wagner. Falta em cima do Wellington. E o Júnior César vai ser expulso. Ah não, não, não. Perdão, perdão. Esse é o Pierre. Acabei de me confundir. Cartão amarelo para o Pierre. Está fora do próximo jogo também. Mais um desfalque. Bola para o Fred. Posição legal. Não, 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 não. Demorou uma eternidade. O Vicente Romano Neto. O Fred sai comemorando. Não está valendo. O Vicente Romano Neto ficou numa dúvida. O juiz confirmou o gol, hein, Antero? Posso estar enganado aqui, mas pela reação dos jogadores do Atlético. Chegou a confirmar o gol. E se confirmar, vai acertar. Voltou atrás. Voltou atrás. Não confirmou, não. Desconfirma. Porque o Leandro, o Leonardo Silva demora um pouco para sair e a perna esquerda dele dá condição para o Fred. É um lance muito difícil, mas é nesses lances que o Bandeira tem que acertar para mostrar o quanto é bom, né? Errou. Só para a gente clarecer, Antero, o juiz, eu estava olhando para ele, ele chegou a correr em direção ao meio campo. Depois, então, ao ver que o auxiliar anulou o gol, então ele voltou atrás. Olha aí. Olha a perna esquerda do Leonardo Silva dando condição à movimentação do Fred. No momento do passe do Ellington Ney, Fred em posição legal. O gol foi mal anulado. Os dois estavam em posição legal. Tanto o Marcos Júnior como o Fred. Agora aqui o Vicente Romano Neto demorou a eternidade. Demorou para errar, né? Porque demorou para acertar, está tudo bem. Demorou para errar, estragou a jogada do Fluminense. Anulou o gol de maneira equivocada. O Fluminense que ainda tenta ir pela ponta com o Marcos Júnior. Passou entre dois, conseguiu passar. Bateu para o gol e a bola passa à esquerda do Vitor. Faltou também trabalhar a jogada, né, Marcos Júnior? A jogada foi bacana, bonita. Tinha até espaço para tocar, para seguir no lance. Tentou bater para o gol, a bola passou à esquerda. Mais quatro minutos. O jogo, então, até 49. Valeu, Janaína. Tudo de meta cobrado pelo goleiro do Atlético. Leonardo Silva ganhou do Fred. Está valendo o jogo, não tem falta, não. Deixa seguir o Rodrigo Bragueto. Zero a zero, persiste. Leandro Eusébio. Um chutão. Vai lá o Fred, briga. Ganhou do Heber. Tentou descalcanhar. A bola travou na marcação, na dupla de zagueiros. Serginho. Está saindo um contra-ataque com o Atlético. Só tem um Jô mais isolado. Aí ele voltou no Guilherme. Vai enxergar o escudeiro. Aí, Ronaldinho. Pedalou, passou pelo Digão. Uma gingada ali, o Ronaldinho ainda atenta. E consegue dar um toque para o escudeiro. Que é a marcação do Jean. Ele driblou, passou. O Jô se movimenta, a bola para o Jô. Dominou, mas tem a cobertura do Carlinhos. Bola para o Wellington, hein? O quinto da bola acabou enganado. Pegou muita velocidade lateral para a equipe do Atlético. E, Antero, o jogo foi bem equilibrado, mas no final o Fluminense foi melhor, né? Com esse lance do Fred, um gol regular, incorretamente anulado. O Leonardo Silva dava condição. Agora, as substituições melhoraram o Fluminense e o Atlético não, né? A disposição tática dos jogadores que entraram no Atlético não foi legal, não. Acabou caindo de produção o último mineiro no final do jogo. Carlinhos. É quem domina aqui pela esquerda. Deixa para Marco Júnior. Ele volta o lance no Deco. Não conseguiu passar, tem a marcação. Dura marcação, colado no Deco tem o Pierre. Wagner. Caiu, pediu falta, ficou no chão. Guilherme toma, se manda a parte para o contra-ataque. Lá vem o time do Atlético. Guilherme enxergou o Diego Cavalieri que estava fora do gol. Ele tentou dar um chutão no meio de campo. 46 e 30, tem jogo até 49. E aí, para desespero do Fred, o árbitro marca a falta. O Fred, que no momento daquele gol, perguntou, né, eu não sei para quem em campo, estava impedido, estava impedido. Não sei exatamente qual a resposta que ele teve, mas me parece que informaram ele corretamente. Se ele perguntar a você, Janaína, diga que ele estava em posição legal. Depois do jogo. Somente. E aí a gente vê o Fred desesperado com a marcação de falta de ataque. Essa pergunta é o banco inteiro do Fluminense, inclusive o técnico Abreu já fez para todos os jornalistas aqui do lado de fora. O Digão ganhou mais um do Ronaldinho. E o Wellington aí. Viu por baixo o Junior César. Serginho. Aliás, hoje nós tivemos a marcação sobressaindo sobre a individualidade. O Junior César segurou o Wellington aí. O Wallace conseguiu marcar o Bernard. O Digão colado no Ronaldinho Gaúcho. O Pierre colado no Débio. Os quatro zagueiros, né? Hevere, Leonardo Silva com Leandro Eusebio e Gu. Estiveram todos muito bem. E aí o Carlos Perkinbrock. Marcando o escanteio. O São Paulo faz mais um contra o Flamengo. Jadson. Quatro para o São Paulo. Um para o Flamengo. 48 minutos. Tem jogo até 49. Sinalizou quatro minutos o Rodrigo Bragueto. Escanteio cobrado pelo Ronaldinho. Curtinho lá no Guilherme. Voltou para o Ronaldinho Gaúcho. Dá uma valorizada também no tempo. Aí ele volta. Consegue encontrar espaço com o Escudeiro. Rolou para o Jô. Devolveu no Escudeiro. O que bateu para o gol. Pegou mal na bola. É apenas o tiro de meta para o Diego Cavalieri. Chegando aos momentos finais. Quase 49 minutos. Zero para o Atlético. Zero para o Fluminense. Falta do Leonardo Silva em cima do Fred. E aí vai todo mundo para a área. Você está vendo o Fred se levantando? E a imagem aqui que a gente tem na cabine. Impressionou. Foi o Fluminense praticamente inteiro. Olha só. Todo mundo correndo para a área. O Deco fica na bola. Carlinhos fica também. O Jean. São quatro gigantes. E o Deco na cobrança da falta. Empurra e empurra dentro da área do goleiro Vitor. É o último lance do jogo. Deco para a bola. Levantou. Subiu. Revertou cor de cabeça. E o Rodrigo Braguento apita o fim do jogo no Engenho.